Nesse vídeo, a gente vai estar falando das perspectivas para o mercado de renda fixa em 2023. Olá a todos! Antes de a gente começar, nos sigam aqui no nosso canal e conheçam o nosso novo canal, o Cortes Quineia, em que a gente coloca vários vídeos de forma consolidada. Olá a todos! Estou aqui com o Marco para a gente falar sobre os fundos de renda fixa. Marco, falando sobre as perspectivas para 2023, conta pra gente o que você está vendo de juros e inflação aqui no Brasil. Acho que vai ser um ano melhor para a renda fixa. Em particular, acho que para a fixagem, depois de dois anos de baixa, que os juros subiram muito, os preços caíram, acho que vai ter retornos melhores em 2023. O que a gente está vendo para isso, Marcelo? Acho que finalmente a inflação está começando a ceder. Já está subindo para baixo, a parte industriais vai ser bem mais tranquila, por causa do menos efeito de commodities e câmbio, e economia mais fraca. A gente está vendo alimentos melhores também, combustíveis com menor pressão. Acho que tudo isso vai levar a uma inflação mais baixa. Aí você tem uma inflação mais baixa, com o país que está com a economia quase se arrastando. O PIB brasileiro no quarto trimestre já vai ser próximo de zero, deve ser assim no primeiro semestre do ano que vem. É natural que a gente comece a contemplar uma situação de mão central pode cortar os juros. A gente acha que isso vai vir mais para o segundo semestre do ano e, consequentemente, vai ser um ano melhor do que a gente viu nos últimos anos para a renda fixa e os pré-fixados. Legal. Agora falando sobre o internacional, o que você está vendo para a renda fixa internacional? Vai ser um ano também diferente na nossa cabeça porque o ano de 2022 foi um ano onde você teve basicamente um grande tema que foi todos os bancos centrais do mundo subindo os juros juntos e de forma muito agressiva. A gente acha que a história de 2023 é uma história de diferenciação. Então, tem países que ainda vão subir os juros, como a Europa. Tem países que o mercado diz que vai subir muitos juros, como a Nova Zelândia, que a gente acha que não vai conseguir. Tem alguns países que a gente acha que também vai ter problema para subir os juros, como, por exemplo, a Suécia. Então, vai começar a diferenciar os ciclos. Alguns cortam, outros ainda sobem, outros ficam parados. E essa diferenciação traz oportunidade de moeda, principalmente. Então, a gente está bastante otimista em 2023 com as oportunidades de moedas, privilegiando as moedas de países que ainda têm bastante para subir os juros, como a Europa e como a Austrália, e vendendo moedas de países que ou têm problemas econômicos de casas ou têm desequilíbrio de contas externas. E aí, a gente está falando, principalmente, de Nova Zelândia, Suécia, Inglaterra e República Tcheca. São as moedas que a gente está vendindo para o ano que vem. Excelente. Por fim, conta para a gente o que você está vendo para crédito privado. Crédito privado, acho que é mais uma continuação. A gente, esse ano, teve bons retornos nos ativos de crédito. A gente acha que vai continuar tendo bons retornos no ano que vem. Os spreads, que são aquelas taxas que eles pagam acima do CDI, continuam níveis historicamente atrativos no Brasil. Não são extremamente altos, mas são atrativos, aproximadamente 1,5% acima do CDI. Para empresas de altíssima qualidade, que têm bom balanço, que são líderes, a gente acha que faz sentido. Então, isso é uma alocação na média histórica. A gente acha que vai continuar tendo bons retornos aqui no Brasil, porque essas empresas vão passar bem, mesmo no cenário de economia mais fraco no ano que vem, como a gente espera que vai ser. Já acho que tem resiliência no balanço, que essas empresas vão estar fortes. E no cenário internacional, aí a gente está um pouco mais cauteloso. A gente acha que lá fora ainda tem um cenário que as bolsas devem cair lá fora, isso pode puxar os spreads de crédito para cima, que faz esses preços caírem. A gente já esperava comprar um pouco mais para frente. E o que a gente tem hoje é principalmente alocações mais nos setores ligados a commodities. Excelente, Marco. Aqui a gente trouxe de forma resumida um pouco da nossa cabeça, mas para mais detalhes, acessem a carta do gestor disponível em nosso site e nos sigam nas redes sociais. No Instagram, no Telegram e no LinkedIn. Até o próximo vídeo. Um excelente 2023 para todos e um grande abraço. Tchau, tchau.